Oi! Você não tem grana? Eu vou te mostrar como gravar vídeos sem investimento. Você não vai precisar investir em iluminação, nem mesmo se você não tiver uma iluminação natural. Não vai precisar investir em tripé, nem microfone e nem cenário. Gostou? Então bora para o vídeo! Se você está chegando hoje no canal, meu nome é Helena Gonçalves e é um prazer estar aqui com vocês novamente. É sempre um dia feliz quando eu gravo vídeo para vocês. Recadinho! Eu fiz minha primeira estreia e recebi vários pedidos para fazer live, tanto no vídeo quanto no post na comunidade. Então eu vou começar a fazer lives analisando os canais. Mas fica tranquilo, fica tranquila que eu vou avisar na Guia Comunidade aqui no YouTube. Aí nessa estreia do vídeo passado, eu me animei e resolvi encaixar esse vídeo logo em seguida e ajudar muita gente com dicas para quem está começando e não tem grana para investir. Dá para fazer ótimos vídeos sem ficar sem dinheiro no bolso. Isso não é desculpa para começar. Veja o vídeo que eu falo dos equipamentos que comecei, que também tem bastante dicas lá. Eu vou deixar na descrição. A luz natural é de graça e funciona muito bem. Mas se você não tiver um janelão para usar a luz natural, você tem essas opções aqui. Vou mostrar uma técnica que inclusive é usada em Hollywood. Você vai na loja de R$1,99 ou numa lojinha baratinha, ou na liberdade e compra essa luminária, chama luminária japonesa. Eu vou montar. Esta aqui é a partezinha que apoia, segura o fio. Encaixa aqui. Encaixa aqui. É fácil. A grande sacada da iluminação é você não fazer uma iluminação de frente chapada. Lembra desses tripés com uma iluminação redonda, que você põe o celular no meio? Ela não é boa. Ela deixa essa sensação de foto 3x4. Iluminação de frente chapada. A gente fica meio pálido ou pálida. A gente fica feio. Enfim. Não fica bom. Realmente a imagem não vale a pena. Então o ideal é a gente ter iluminações laterais. Nunca aqui perto da orelha. Mas sem aqui na lateral. Uma aqui e uma aqui. De preferência, uma mais próxima, que não apareça, claro, no vídeo. E outra um pouco mais longe. Um dos lados um pouco mais iluminado e o outro menos. Isso dá uma sensação mais natural do que uma luz chapada de frente, tá? Essa é a dica. Ou seja, isso aqui é bem baratinho. Olha, você compra um fio que também o metro é baratinho, sei lá, 3, 4 reais. De um lado você vai pôr um macho, que é esse aqui que a gente põe na tomada. E do outro lado, desse lado aqui, não é isso, claro. Você vai colocar um bocal para você rosquear a luz aqui, ó. Vendo? A lâmpada, né? Aí você coloca os dois fiozinhos aqui dentro desse bocal. Eu peguei até esse bocalzinho aqui, ó, na lojinha. E, tá vendo? Você rosqueia a lâmpada aqui. Fácil, fácil. Aqui dentro, você vai desrosquear. Só você pegar um vídeo no YouTube, você consegue. Você desrosqueia aqui e coloca os dois fiozinhos em parafusinhos aqui. Fácil, fácil. Aí, então, você vai colocar esse fio aqui. Tá vendo? Tem um círculozinho aqui, dá para ver, né? Ele vai aqui. Ele tem até uma parte que está meio aberta. Você consegue... Ó, você consegue rosquear. Enroscar aqui, ó. Pronto. Você consegue colocar uma lâmpada aqui no meio. Cuidado com incêndios. Deixe ela bem centralizada, não deixe ela tocar no papel. Sempre muito cuidado com iluminação, para você não ter problemas com incêndios. Segunda opção. Uma outra maneira é uma luminária simples. Tá vendo? Nada de extraordinário. É bom esse pregadorzão, que a gente coloca ele onde a gente quiser. Lembre-se, sempre nas laterais. Fora do alcance do vídeo. Nunca de frente. Aqui, o que você pode fazer? Você pode longe, não aqui grudado, mas longe, você pode pôr um papel manteiga, para você deixar mais suave essa luz e não ficar também chapado. A iluminação chapada é sempre ruim. O papel sempre longe da luz para não queimar. Ou então, uma luminária japonesa e uma luminária que você tem em casa. Uma última dica. Evite luzes só no teto, porque ela pode dar uma sombra abaixo do nariz e uma sombra abaixo do pescoço. Fica muito feio. Uma sombra suave, natural, é ótimo. Mas essas chapadas não são boas. Cenário. Agora você vai dizer que é impossível não gastar nada. Então eu vou dizer que dá sim para fazer sem gastar. Veja esse trecho de um vídeo antigo meu, que o computador e a prateleira de livros são reais, mas os quadros não. Como é que faz isso? Colocar objetos do cenário na edição. E vamos colocar o vídeo já editado na camada de baixo. Nas outras camadas, você vai colocando os objetos do cenário até o final do vídeo. Pronto. Agora vamos ver como é que ficou? É só renderizar. Você vai gravar o seu vídeo numa parede vazia. Então você vai aplicando todos os objetos do cenário na edição. Mas toma cuidado para não abrir os braços ou o cenário vai parecer que está por cima de você. Outra maneira e mais conhecida é o green screen. Mas dá um pouco mais de trabalho. Você compra um tecido verde nesse tom, é muito barato, metro. Você estica bem e ilumina bem também, porque se tiver sombra, dá problema. Aí você pega fotos sem direitos autorais, porque senão em todo vídeo você vai ter que pôr lá no final da descrição, no rodapé, os direitos autorais do seu cenário. Então você pega sem direitos autorais, que você não tenha que colocar os direitos autorais, e cria o seu cenário aí como você está vendo na tela agora. Você monta seu cenário juntando os objetos. Eu costumo fazer no Photoshop. Mas você pode montar o seu cenário no Canva, no aplicativo dentro do próprio celular. Como eu disse, nem precisa de computador. Tudo que eu estou dando de dicas aqui. No seu editor de vídeo, tem um lugar onde você clica e você substitui o green screen, que é essa área verde, pelo seu cenário. Pronto. Olha como ficou bacana. Agora é só fazer o upload do seu vídeo. Tem sites que também removem fundos e nem precisa ser em green screen. Mas são pagos. Eu conheço um chamado un-screen. Tripé. Temos a famosa pilha de livros. Ou aqui, que vocês já conhecem minhas pilhas. Você coloca o tripézinho. O tripézinho famoso do vídeo passado. E que eu comecei com ele. Ou nós temos ainda o miolinho do papel higiênico. Acredite, isso pode virar um pequeno tripé. Olha lá, meu G4 do começo das minhas gravações. Ou você faz com a câmera traseira. Você não vai ter problemas. Várias ideias. Para você, sem gastar, conseguir um tripé. Eu fiz os meus primeiros três vídeos só nos livros. Depois eu passei para o tripézinho. Eu não cheguei a usar esse. Eu aprendi esse depois. E já estou ajudando vocês. Bom, resumindo. No começo, não pode faltar os livros. Microfone. No vídeo que eu falei sobre o que eu usei no início. Eu já falei sobre isso. Mas ele tem que estar aqui. Porque o áudio é muito importante. Então, você vai pegar um fone de ouvido do seu celular. Mas pega o original. Porque você precisa de um áudio bom no seu vídeo. Aí você pega o celular da banquinha e usa para você conversar. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar esses dois fios que vão para o ouvido. Você vai cortar. Você vai fazer um furo numa espuminha. Vai colocar aqui dentro. E do outro lado, você vai pôr o celular. Aí você vai pegar esta presilhinha. Vamos ver se eu consigo fazer direitinho. Esta presilhinha de cabelo de criança. E você vai colocar o seu microfone espetadinho. Com essa garrinha aqui na blusa. Pronto. O seu microfone está pronto. Agora, naturalmente, você precisa estar mais perto da câmera para ele não aparecer. E colocar ele um pouco mais para baixo. Claro. Mas não muito. Para que não fique muito longe da sua boca. Para que você tenha um bom áudio. O áudio e o vídeo são as coisas mais importantes para um bom conteúdo no seu canal. Isso incomoda muito as pessoas. Um áudio ruim é até pior do que uma imagem ruim. Então, capricha no áudio. Se você puder, use uma sala que tenha móveis. De preferência, colchão, sofá de tecido. Isso evita também eco. Se você ficar numa sala muito vazia, você vai ter um áudio com eco. É isso. Não é bom. Se essa sala estiver muito vazia, pega lá o seu colchão. Aí você coloca esse colchão em frente a você para evitar ecos. Isso vai ajudar bem. Celular. Celular. Então, para gravar e editar bons vídeos, você só vai precisar de um celular. Como eu já disse, esse ter um celular de um modelo de dois ou três anos atrás é melhor. Mas eu fiz muitos vídeos com esse G4 da Motorola, que era bem mais antigo. Ele deve ser de um modelo de uns quatro ou cinco anos atrás. E deu para eu fazer vídeos e ajudar muita gente. Com o mesmo celular que você vai gravar o seu vídeo, você vai editar com o InShot, que ele é grátis e é mais simples, mas faz muitos bons vídeos. Não se preocupe. Eu usava o PowerDirector. PowerDirector. Permite você criar vídeos em até 4K. Eu não estou ganhando nada para falar dele, tá? É que ele realmente é bom. Eu testei, eu usava na época. Ele tem 4,5 estrelinhas. Ele é bem cotado. E aí ele ajuda a não demorar tanto na edição. Porque editar pelo celular é um pouco mais demorado. Ele demora menos porque você edita na horizontal. Então, fica mais fácil para você trabalhar na edição porque você vê as camadas mais longas. É bem melhor. Ele tem ajuste na velocidade. Ele ocupa mais ou menos uns 60 megas no seu celular. Ele não é muito grande. Tem uma biblioteca de materiais sem royalties. Ele custa mais ou menos uns 25 reais por mês. Mas lembre-se, como nós estamos falando hoje de um vídeo sem custo, você pode usar o InShot. O aplicativo no celular que ele é gratuito. E o PowerDirector, você ainda pode fazer um teste grátis de 7 dias para você ver o que você acha dele. Quando eu usava, ele custava uns 16 reais. Mas o dólar aumentou, né? Ele tem recurso de câmera lenta, câmera rápida, editor de green screen. Muitas transições diferentes e modernas. É bem legal. Tem múltiplas linhas do tempo. Mais de 400 efeitos grátis. E o normal, né? Ajuste de saturação, cor e brilho. Ele é bem completo. Antes das dicas finais, se inscreve, clica no sininho pretinho, senão o YouTube não te avisa. E curte. É o que a gente sempre combina aqui. Dá o like. Eu estou deixando na descrição o curso express para ajudar você a ganhar dinheiro com o seu canal, mesmo antes das 4 mil horas. Na verdade, 80% da renda dos grandes youtubers vem desse modelo de negócio. Então vale a pena você aprender e começar a conseguir faturar antes das 4 mil horas. Eu criei esse curso express e estou te dando de presente. Por isso o canal chama YouTube Marketing, que é para você aproveitar o YouTube para realmente ter um bom faturamento mensal. Na tela final tem um vídeo para você aproveitar 5 maneiras de monetizar o canal. E tem uma delas que você recebe pelo AdSense e nem precisa das 4 mil horas. Você tem que ver. Também na tela final tem a playlist para você conseguir as 4 mil horas. Rápido. Eu espero realmente ter te ajudado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.